E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermochi, aqui é o curso de guitarra online. Vou tocar agora aqui um backing track da música So What, do Miles Davis. Ela é muito simples, só que tem que ficar muito atento na contagem dos compassos. Por quê? Ela repete o mesmo acorde várias vezes, né? Então ela é meio chata por conta disso. Ela começa em Dm7 e depois ela vai para Mi bemol, M7, e volta para o Dm. Então são 16 compassos em Dm, 8 em Mi bemol e mais 8 em Ré, dando o total de 32 compassos. E aí ela faz essa leve modulaçãozinha aqui, né? Está tocando em Ré menor dórico e depois em Mi bemol menor dórico. Ré menor dórico é a escala de Dó maior. Mi bemol menor dórico é a escala de Ré bemol maior, né? Então, é mais para a gente falar um pouquinho da linguagem do Jazz e tal, que é uma coisa que eu gosto. Não sou um... como é que fala? Um cara do Jazz, assim, estudei, sim, mas não me considero um jazzista, né? Jazzero, sei lá como queira falar. Mas vamos tocar aí para ver o que que rola. O que é que fala? Um cara do Jazz, assim, estudei, sim, A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso aí gente, valeu, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal e de conhecer o curso de guitarra, o link está aqui na descrição. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau